Música Alô amigos, quem fala aqui é o rádio Estamos em mais um Gameplay, esqueci que era uma Ducatira Ducatira estava trocado com o Guilherme do Stead Eu vou te subir essa escada, como eu falei que ia subir essa escada Eu vou ver o que está acontecendo aqui em cima É a primeira vez que eu subi uma escada nesse jogo Eu nem sabia que estava subindo escadas Ah, danada Mentira Venha É, você escondeu bem, mas eu estou até procurando você, gatinha Esse desafio aí eu não vou fazer mais, porque na última vez você me irritou Olha só, me deu sangue pra caramba Tchau, gatinha Ele não pode se jogar, ele tem o joelho Eu não posso me jogar daqui, ele tem joelho fraco Vai, desce, bicho Eita, aqui dentro, aqui dentro vai ter lixo, né Aqui, caixinha O importante é destruir caixa Caixa que é o bom nessa vida Vai, dá, dá Merda nenhuma Aqui Porra, mano, eu não me ligando No meio do rolê Estou salvando o mundo, filho da puta Quebrei Abre a portinha Aqui, tem mais nada Tem mais nada Tem mais um porro aqui E aí, gente Aqui Vamos ver essa escada Tá suave, tá suave até Eu só não quero usar aquela torrente de novo Porque Que foda-se, né Não, eu não gostei muito da ela Fique parado Eu gosto da espadada Espadada, facada na cabeça Venha Ixi Maria Ai caralho Como é que eu faço isso Não, mano Eu só quero matar a estrela da puta Mano Como é que eu atravesso aqui Caralho, mano Olha o labirinto da porra Caralho, que merda, mano Você morreu? Puta que pariu, mano Tem uma labirinto isso aqui Ai, meu Deus, da caralho Não Eita porra Não, mano Eita porra Eita porra Eee 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 Well, what do you think? Can you do it? I'm almost at the front car We're only 50 kilometers away from Moscow I'm trying to ship rails and send it away from the city But it's frozen and won't budge Boss, are you trying to push it with your hand? Yeah, and the damn thing's all frozen now, too Can't wait to warm it up with some vodka Why don't you stop pushing it by hand and use your motorcycle in a chain? Uh, yeah, I was just about to What the? Ah! That's the best he got Ah! 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 What the heck was that? He morreu! Não! Where did he go? B-boss! Caramba, he morreu! Boss, Boss, o que aconteceu? Boss, eu não vou deixar a sua morte estar em vaino. Não, mano, que filho da puta. Matou o chefe, não, vou acabar com o screen, mano. Trenzinha, filho da puta, velho. Olha a cara dele. Trenzinha é um amor de um homem, mas o trabalho é um trabalho, e o trabalho é para destruir você. Trenzinha, filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Mas eles... Eles tiraram de mim, como um corpo de um corpo de uma criatura. Essa é a minha revenge. Minha vengeance! Proveçam e me enxergar! Eu sinto que não há mais um romance de romance em você. Você perdeu o que você tinha antes. Muito bem. Isso faz meu trabalho simples. Nossa senhora! Filha da puta! Agora tá fudido. Eu vi o Tom, mano! Otário! Explodiu o olho dele! Ai, que otário! Dá pra ter arregaçado ele no refejo. Otário! Otário, venha! Toma! Peraí, mas aqui vai tá dando tudo errado, mano! Otário, aqui ó! Toma! Toma! Toma, vagabundo! Toma, otário! Vou arrancar esse olho daí! Vem, 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 vem! E aí, vem, 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 vem! E aí, vem, vem, vem! E aí? Não, por que tem cheiro sangue de novo? Não, por que tem cheiro sangue de novo? Morre, filho da puta Só tem um momentinho ali onde você pode dar um tiro nele Pera aí, tem um momento ali onde eu posso bater nele Por que, mano? Ah, mano, tem que ter um tiro nele Pera aí, pera aí, pera aí Entendi, entendi, quer ver? Toma, otário Isso, filho da puta Vem o outro Caralho, atacando fogo e tudo Vem Aqui, filho da puta Morre Tá ceguinho? É a língua dele? Que porra é essa? Que horrível Não, mano Gente do céu, bagulho feio da porra Não, pera aí que eu vou te matar Ah, vai ser um lixo, mano Toma, babaca Meu Deus, que ser horrível Toma, 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 toma Ah, sou ridículo Ah, me saiu tudo na cabeça Ah, se eu começar a atirar nele, atira também Toma É que eu vou atirar, vou atirar você na sua cara Toma Otário Morre, filho da puta Pera aí, pera aí Tem um momento ali onde ele pode fazer isso Não, outro Ah, não Puta, mano Tem um momento ali onde eu posso cortar ele Que eu não sei de qual que é, mas eu vou descobrir Agora Cês da puta Yeah Cadê essa camisinha, seu merda Mano, esse monstro é um bizarro demais Eita, porra, fodeu tudo No final Eu sou apenas para se tornar um diabólico Eita, porra, fodeu tudo Even though I was so much A few decades ago O que eu posso dizer Time é uma espécie cruel Mas diga-me Quem te tornou into such a fãl criatura? Não tem necessidade de ir O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Filho da puta Eu te matava, seu merda Nossa, tô com o braço todo fudido Não queria nem botar a espada Que merda, mano Ele deu uma espadadinha Uma espadadinha Mostra em vergonha Mas também foi uma espadada laser, né? Esse braço todo fudido aí I... Sir... 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 Hey Mondo, check it out. I patched up all the broken bits with the new super alloys. Not bad, huh? He spent all our money from this job on his stupid modifications. Unbelievable. As máquinas são um romance de homem, não é isso? Hahahaha! 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 Indeed it is! A CIDADE NO BRASIL